Gente, cheguei aqui no Mercadão de Utilidades. São quase 20 mil itens à sua disposição aqui. Com preço especial, tem tudo pra presentear, pra decorar nesse Natal. Gabi, chega aqui pra me ajudar. Esse pisca de LED tava R$19,90, ele é 10 metros, você vai fazer quanto? R$17,90. E esse pisca micro lâmpada, R$7,50 era o preço? Agora tá R$6,90. Uma bola de futebol linda essa preta e branca, quanto? R$17,90. E a boneca Pepita ou a Luísa, quanto? R$14,90. E tem o Camaro, pra molecada brincar um montão, quanto? R$19,50. E se for com a moto? R$24,90. E essa coleção BB Bambola, uma mais linda que a outra, a partir de quanto? R$26,90. Nossa, agora só falta endereço, Gabi. Avenida Mário Covas, esquina Coporangaba. É muito fácil, vem pra cá, você viu o preço super especial. Decore, presenteia e nesse Natal, Mercadão de Utilidades.